Olá, tudo bem? Aqui é a professora Silene. Estamos com mais uma aula do Educar em Casa e a aula de hoje é da disciplina de Geografia para o quarto ano. Vamos então conhecer o nosso roteiro? Então hoje nós vamos falar de dois temas, que é viver na cidade e viver no campo. Dentro do tema viver na cidade, nós vamos falar a vida na cidade, os trabalhadores na cidade, o trabalho na indústria, o trabalho no comércio, o trabalho na prestação de serviço e os problemas ambientais urbanos. E o tema viver no campo, nós vamos falar da agricultura, a pecuária e a avicultura e trabalhar no campo. Viver na cidade. As pessoas que vivem na cidade, elas compõem a população urbana. Na cidade também é onde fica localizado o centro do poder executivo, ou seja, a prefeitura. As cidades, elas são classificadas em pequenas, médias e grandes, de acordo com a quantidade de habitantes da cidade. Toda cidade, ela tem um centro e nesse centro, normalmente é onde tem mais movimento, onde concentra mais pessoas. Muitas vezes ali tem um grande fluxo de comércios, lojas, restaurantes. Então, por conta disso, acaba sendo um local muito mais movimentado. Também nesse centro, muitas vezes, é um local onde tem muitas casas antigas. Muitas vezes, a cidade, ela começou a ser edificada naquele local. Então, por conta disso, existem essas edificações mais antigas. Aqui também, na cidade, é onde fica localizada as construções, das moradias, das lojas, das fábricas e também das ruas e avenidas. Na cidade, as pessoas trabalham em diversos setores. Por exemplo, tem pessoas que trabalham no banco, nas oficinas, escritórios, lojas, bibliotecas, repartições públicas e muitos outros setores. Aí nós temos a parte de lazer da cidade. Toda cidade, ela tem uma forma de lazer, seja ela pequena, média ou grande. Aqui eu coloquei o shopping. Nem toda cidade tem um shopping. Normalmente, tem um shopping nas cidades que são médias e grandes. O shopping, ele é um local ali que se concentra já a várias formas de lazer. Você vai fazer compras, ali também tem supermercado, tem praça de alimentação, tem playgrounds para as crianças e também tem cinema. Mas, como nem toda cidade tem shopping, mas ela tem outras formas de lazer. Por exemplo, ela pode ter teatro, praças, museu, centros esportivos, tempos, circos, estádios de futebol, exposições, atrações turísticas e também tem as festas cívicas, que às vezes as cidades, elas têm essas festas, festas cívicas, festas folclóricas e festas religiosas. A vida na cidade, ela não é igual para todos. Infelizmente, nós temos essa realidade. Podemos ver aqui nas nossas imagens uma diferença na forma de viver as construções, as casas, a forma como elas são edificadas. Então, aqui eu tenho, aqui podemos perceber uma rua larga, as casas, elas estão organizadas, elas seguem um padrão. Aqui também, aqui a gente nem vê prédios. Aqui é uma cidade mais, é uma cidade pequena, uma cidade onde não tem grandes prédios. Também tem casas grandes que oferecem conforto para a população. Mas, naquela imagem ali, percebemos que aquelas casas, elas não foram construídas de forma adequada. Elas foram edificadas em locais inadequados para comportar todas aquelas edificações ali. Então, as pessoas que moram nesse local, elas não têm o mesmo conforto que essas pessoas aqui têm. Não têm também a mesma segurança. Então, a gente fica triste quando vê imagens assim. Não é porque nós gostaríamos que todos tivessem uma moradia confortável, com segurança. Os trabalhadores na cidade. Então, como nós falamos, a cidade, ela tem várias necessidades e os trabalhadores, existem várias formas de se trabalhar na cidade. Então, vamos ver o que é, então, o que define o que é uma profissão. Qualquer ocupação ou atividade remunerada exercida por uma pessoa é chamada de profissão. E o trabalho? O trabalho é o conjunto das atividades que é realizada por uma pessoa. Então, toda atividade que uma pessoa realiza é chamada de trabalho. Aqui nós falamos de moradias e de vários setores, escolas, hospitais. Vocês lembram que na aula anterior nós falamos que a prefeitura, ela tem algumas obrigações para a comunidade. Ela tem obrigação de fazer a manutenção das ruas, ela tem obrigação de construir escolas, creches, bibliotecas, área de lazer. Só que para atender a população, precisa que haja profissionais para trabalhar em cada setor desses, né? Então, aqui vai precisar de pessoas para trabalhar nesses locais, pessoas qualificadas. Então, para que a cidade tenha um bom funcionamento, é necessário que haja profissionais que trabalhem em todos esses setores. E que esses profissionais, eles sejam bem qualificados, que eles se esforcem para que o seu trabalho seja da melhor forma possível. Dessa forma, a cidade, ela vai funcionar perfeitamente. Então, agora, diante do que nós vimos, nós vamos fazer uma atividade de fixação. Então, explique o que é a cidade ou a área urbana do município. Vocês respondam aí e voltamos já já para conferir aqui. Vamos conferir, então, a nossa resposta. Então, a resposta é o seguinte, é onde fica a prefeitura, que é a sede administrativa do município. É também onde se concentra a maior parte da população da cidade e onde predominam construções para moradias, lojas, fábricas, bem como ruas e avenidas. Aqui na nossa segunda questão, pede o seguinte, cite algumas formas de lazer que existem na cidade. A terceira, cite algumas das profissões que existem na cidade. Vocês podem também acrescentar mais aí também, mais formas de lazer e também mais profissões que nós não citamos aqui. Mas vocês podem ficar livre para citar também. Então, vocês respondam aí e nós voltamos já já para conferir. Vamos conferir, então, as nossas respostas? Então, aqui eu coloquei cinema, teatro, parque de diversão, shows, shopping, etc. Mas vocês, como eu falei, vocês podem acrescentar mais. E a outra questão das profissões, eu coloquei professores, médicos, bombeiros, carteiros, taxista, encanador, eletricista, pedreiro, engenheiro, arquiteto, sapateiro, né? E sem contar que existem muitos outros. Vamos em frente, então. Então, vamos falar dos principais setores de atuação dos profissionais da cidade. Nós falamos aqui inicialmente da necessidade que há de ter profissionais na cidade. Só que esses profissionais, eles vão trabalhar em setores diferenciados. Então, aqui nós vamos falar da indústria, dos trabalhadores na indústria. Então, a indústria, ela vai transformar os materiais da natureza em outros produtos. Mas isso não pode ser feito de qualquer forma. Precisa que haja o quê? Precisa que haja um processo. E esse processo precisa de quê? De planejamento, conhecimento, trabalhadores e matérias-primas. A matéria-prima, como eu falei, ela é utilizada na fabricação de outro produto. E essa matéria-prima, ela pode ser de origem animal, vegetal e mineral. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos aqui a celulose, que é extraída da madeira para a fabricação de papel. Nós temos ali o coco. O coco sempre foi um produto muito utilizado, né? Mas hoje ele é muito mais explorado. Nós temos produtos na área de cosmético, nós temos na área de alimentação, nós temos o óleo de coco, nós temos o açúcar. Então, tem muitos produtos que são extraídos do coco. Aqui nós temos uma imagem de trabalhadores na indústria. Então, vocês percebem que aqui tem muitas máquinas, eles estão usando algumas roupas e alguns equipamentos de segurança, justamente porque eles vão trabalhar com muitas máquinas, produtos químicos. Então, eles precisam estar protegidos. Aí ele protege os olhos, aqui ele tem luva, usam botas, usam roupas mais adequadas para exercer essa função. Muitas indústrias, elas se localizam na área urbana. Os trabalhadores atuam em diferentes funções. Muitos trabalham nas máquinas e outros, e vai seguindo uma sequência de funções até chegar ao resultado final daquele produto. Então, na indústria existem várias etapas para que esse produto seja totalmente completo. Ele chega, aí tem a pessoa que vai trabalhar naquela função, aí ele vai passar para outros profissionais que vão fazer outra parte, aí vai passando para outro, e assim até chegar no resultado final, aquele produto ele passou por várias etapas. E aí, depois de pronto, o que acontece? Esse produto precisa chegar ao consumidor final. Então, ele é transportado. Para ele ser transportado, é utilizado o quê? Então, é utilizado, aqui por exemplo, nós temos trem, navio, carretas, caminhões, avião. Então, essa é a forma, é toda essa dinâmica que acontece da indústria, dos produtos que são elaborados ali, que são transformados na indústria até chegar ao consumidor final. Aqui nós temos o croquis de um espaço. Então, croquis, o que é um croquis? É um desenho de um espaço, de uma imagem, de uma fotografia, e ele não precisa ter todas as medidas exatas da imagem original. Agora, ele precisa ter os elementos principais, para que ele fique bem parecido. Então, aqui nós temos o croquis do estádio do Maracanã. Percebe que ele está bem parecido, porque aí ele utilizou todos os elementos principais. Então, você também pode fazer um croquis da sua cidade, da sua rua, dos principais locais aí da sua cidade. Vocês podem ficar à vontade para fazer, tá bom? Então, vamos falar agora do trabalho no comércio. A gente viu como funciona o trabalho na indústria, agora nós vamos ver como funciona o trabalho no comércio. As atividades comerciais, elas envolvem vários profissionais. Dentre eles, nós temos os vendedores, comerciários, comerciantes, artesãos, entre outros. Mas assim, aqui fica, né? Comerciário e comerciante. Qual é a diferença? Vocês sabem? Então, comerciante é a pessoa que tem um comércio. Ela recebe o produto da indústria, da fábrica e ela passa para o consumidor final. E o comerciário é a pessoa que trabalha no comércio. Ela trabalha para o comerciante. Ela é o empregado, tá bom? Os consumidores são as pessoas que compram nos estabelecimentos. Então, todo bom vendedor, todo bom comerciante vai tratar muito bem o seu cliente. E é um direito mesmo do cliente ser bem tratado nos estabelecimentos. Ele também tem o direito de troca dos produtos. Se esse produto estiver danificado, estiver estragado, ele tem o direito de trocar. Ele pode também trocar se houver outras situações. Vai depender da política daquele estabelecimento. Então, aqui temos o trabalho na prestação de serviço. Nós vemos como funciona na indústria, no comércio e agora na prestação de serviço. Então, na prestação de serviço, o profissional, ele não vai vender um produto. Ele não vai transformar um produto. Ele vai vender o seu serviço. Ele até pode vender algum produto de acordo com a sua prestação de serviço. Mas não é a sua atividade principal. Então, aqui nós temos como exemplo alguns profissionais que são prestadores de serviços. Por exemplo, nós temos os médicos, taxistas, bancários, encanadores, eletricistas, carteiros, veterinários, cabeleireiro, pedreiro e assim por diante. Eu sei que vocês também devem conhecer aí outros profissionais. Vocês podem estar aí lembrando. Porque eles são muito importantes para o bom funcionamento da comunidade. Então, vamos ver agora os problemas ambientais urbanos. Nós temos, então, aqui os principais problemas. É a poluição sonora e visual. Então, sonora, a gente lembra de ouvir. Visual, de ver. Então, aqui vocês veem nessa imagem, né? Quanta pessoa passando e muita informação, muitas placas, muitos anúncios. Então, isso não é saudável, não é bom para a nossa saúde visual. Da mesma forma que há o barulho. Normalmente, nesses lugares, com muita gente, com muito anúncio, existem carros de som. Às vezes, é na construção de reforma de avenidas ou construção de algum estabelecimento. Isso também causa muito barulho, que também não é saudável. E nós temos as enchentes e os desmoronamentos. Então, aqui, se falando das enchentes, é um problema muito sério nas cidades. O que acontece? A cidade, ela vai se desenvolvendo. Com isso, ela vai sendo hipermeabilizada. Ou seja, ela vai perdendo aquele espaço que antes recebia a chuva, né? O solo. Tem vários tipos de hipermeabilização. Tem asfalto e tem outros. Então, com o crescimento da cidade, ela vai sendo hipermeabilizada. E isso é um dos problemas para causar a enchente. Outro problema também é o lixo. Então, como nós vimos na aula anterior, que ser cidadão é também cuidar do patrimônio público. Isso, nós temos o dever de zelar. Então, nós não devemos jogar lixo nas vias públicas. Porque esse lixo, ele vai se acumular naqueles locais onde é a passagem de água. Então, a água, ela fica ali por conta do lixo, por conta dela não ter como escoar. E aí, causa esse transtorno, que são as enchentes. E nós temos os desmoronamentos. Como eu falei, a gente viu naquela imagem anterior, as casas vão sendo construídas em locais inadequados. Conforme vai sendo construídas as casas, é retirada a vegetação que existe naquele local. Com isso, o solo, ele fica mais fragilizado e fica mais suscetível a desmoronamentos. E nós temos também a poluição dos rios. Olha que imagem linda desse rio, né? Seria muito bom se nós tivéssemos os rios na nossa cidade assim, né? Sem poluição. Mas, infelizmente, nós sabemos que não é uma realidade. Ainda existem rios que não têm poluição. Mas, normalmente, os rios da cidade, eles acabam sendo contaminados. Então, muitas cidades, elas começam a existir próxima dos rios. Principalmente as cidades antigas. Porque as pessoas entendiam que precisava morar perto do rio para elas terem ali água, para elas sobreviverem. Então, as cidades, elas começavam a serem edificadas ali próximas aos rios. Com o passar do tempo, o rio, ele se torna retificado. Ou seja, ele vai perdendo a sua curvatura. Então, ele vai ficando reto. Por quê? Porque pega aquela... Um lado, ele constrói uma edificação. Do outro lado, constrói. E o rio fica no meio dessas edificações. Então, com isso, ele vai perdendo o seu curso. E com isso, ele perde o quê? O que existe no entorno dele, que é a mata ciliar. Então, a mata ciliar, ela é muito importante para a conservação dos rios. Por que chamamos mata ciliar? Vocês sabem? A mata ciliar é porque é comparada com os nossos cílios. E os nossos cílios, ele protege os nossos olhos. Da mesma forma que a mata ciliar protege os rios. Mas como assim? Ela protege porque ela torna o solo mais fofo e absorve melhor as águas das chuvas. E também, ela evita que a terra que vem das enxurradas entre nesse rio. Então, seria muito importante que todos os rios mantivessem essa mata ciliar. Tá bom? Então, agora nós vamos para uma atividade de fixação. Então, aqui, o que é matéria-prima? E aqui, lixe alguns locais nos quais as matérias-primas são transformadas. Então, vocês respondam aí e nós voltamos já já para conferir. Vamos conferir, então, as nossas respostas. Matéria-prima é o material utilizado na fabricação de outros produtos. E aqui, os locais que a matéria-prima são transformadas. Nós temos, como nós somos as indústrias, existem fábricas e oficinas de artesãos também. Relacione cada atividade com a sua função. Então, vocês também respondam aí e nós conferimos aqui. Vamos, então, conferir a resposta. Aqui está fácil, né? Indústria, produção de mercadorias. Comércio, venda de mercadoria. E a prestação de serviço é a realização de um serviço. Encontre no diagrama o nome de cinco prestadores de serviço. Então, vocês vão ter um tempinho para vocês olharem aí o diagrama e observar. E vocês façam aí um ciclo onde vocês encontrarem aí o nome de prestadores de serviço. E voltamos para conferir aqui. Vamos conferir, então, o que nós encontramos. Motorista, encanador, vendedor. Professor e taxista. Vamos prosseguir. Identifique um problema ambiental na foto abaixo. E por que os desmoronamentos acontecem? Explique por que os rios que passam por áreas urbanas sofrem poluição. Então, vocês respondam aí e também nós vamos conferir aqui já já. Vamos conferir, então. Aqui é muito claro, né, que é um desmoronamento. Por que que os desmoronamentos acontecem? Por quê? Porque para abrir espaço, as construções, elas vão se estendendo em áreas de morro. E a vegetação vai sendo retirada, deixando uma área de solo instável. Ou seja, uma área mais fragilizada, suscetível a desmoronamentos. E aqui, por que que os rios passam, né, quando eles passam pela área urbana, eles ficam poluídos? Por causa dos esgotos e os detritos que são lançados nele. Então, agora nós vamos falar, né, sobre viver no campo. Então, as características do campo são diferentes da cidade. As construções não são iguais da cidade. As casas, elas são mais distantes. Existe uma quantidade menor de casas. Existe uma área verde maior. Não há tanto trânsito de carros. Não há tantos prédios, né, já não existem nem muitas casas, quanto mais muitos prédios, né. Então, é bem diferente. Nesse sentido, viver no campo é bem mais tranquilo. As atividades econômicas também são diferentes. A rotina dos trabalhadores muda em relação ao trabalho urbano. São diferentes, eles trabalham de outra forma, eles têm outra rotina. Eles têm, eles estão muitas vezes ali trabalhando ao ar livre, né, recebendo sol, muitas vezes chuva. Então, eles mudam totalmente a rotina de trabalho deles. Então, nós vamos falar da agricultura. O que é a agricultura? É a atividade de preparar a terra, plantar, cuidar das plantações e colher. Agricultura familiar ou de subsistência. O que seria? É aquela agricultura em que você planta para o seu próprio consumo, para a sua alimentação, para a sua família. Já a agricultura comercial, ela é uma agricultura destinada para o comércio. Então, é plantado mais áreas, você usa mais equipamentos de trabalho. Então, ela tem essa função. Quem trabalha na agricultura são chamados de agricultores ou lavradores. Os donos das terras são chamados de proprietários rurais. Os diferentes tipos de culturas agrícolas. No Brasil, é encontrado uma variedade de culturas agrícolas, dependendo das condições climáticas e econômicas de cada região. Então, nós vivemos em regiões diferentes, diferente o clima, o solo. Então, por exemplo, nós estamos aqui no Nordeste, mas quem está no Sul, ali tem outro clima. Então, ali tem outro tipo de agricultura. Por isso, há, então, essa variedade. Então, aqui alguns exemplos de agricultura. A soja, o algodão, o trigo, o milho, cana-de-açúcar, frutas, verduras, flores e muitas outras. Existem outras variedades também. Então, nós vamos falar da pecuária e a agricultura. A pecuária, muitos produtos que consumimos têm origem animal, como alguns alimentos, a lã e o couro. Então, eles trabalham nessa parte de criação de animais e ali retirada a carne, a lã, o couro, que é muito, tudo isso é utilizado para comercializar. Aqueles que trabalham na criação de carne, lã e couro praticam, então, a pecuária. Então, nós temos aqui dois tipos de pecuária, a intensiva e a extensiva. Qual a diferença? A intensiva, os animais, eles são confinados, eles ficam, eles são criados, presos nos currais e estábulos. Já na extensiva, eles já são criados livremente nos pastos. Então, quando a criação é de aves e também destinado à produção de carne e ovos, nós chamamos de avicultura. Então, aqui, trabalhar no campo. Os trabalhadores do campo, que possuem poucas terras, são chamados de pequenos proprietários ou minifundiários. Já os trabalhadores do campo, que possuem terras muito, uma grande extensão de terra, são chamados de grandes proprietários ou latifundiários. Então, aqui, nós temos as formas de ganho. Como se dá a forma de ganho dos trabalhadores no campo? Nós temos o ganho através de salário, os assalariados. Eles têm um salário fixo, assim como alguns trabalhadores da cidade. E tem o arrendamento. O arrendamento, eles arrendam uma área de terra e eles pagam esse arrendamento com a própria produção dos produtos que eles plantam naquela terra. Então, quem paga o aluguel com a sua produção é chamado de arrendatário ou parceiro. Outra forma de trabalho no campo é chamada de boia fria. Esse nome se deu porque esses trabalhadores, eles trabalham na diária. Eles trabalham, ou seja, no dia. Eles podem trabalhar um dia em uma fazenda, eles trabalham outro dia em outro local. E pelo fato deles saírem cedo e levarem o seu alimento ali na marmita. E quando chega a hora de comer, esse alimento está frio. Então, por isso, deu-se o nome de boia fria. E aqui, nós vamos falar, então, das dificuldades que existem no campo. Assim como na cidade tem as dificuldades, no campo também tem as suas dificuldades. Então, aqui, a distância, por exemplo, a distância para as escolas é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Às vezes, elas moram muito distante de escolas. Distância para os centros de saúde, elas ficam muitas vezes sem assistência médica, pelo fato de morarem muito distante desses centros. As enchentes e as secas atrapalham a produção. Então, tem lugares que chove muito, atrapalha a produção. Muitas vezes, eles não conseguem plantar ou às vezes, eles perdem parte da produção. Assim como também com a seca, eles também ficam sem conseguir plantar. E também, às vezes, eles perdem aquilo que eles já plantaram. E, em razão dessa dificuldade, muitos moradores da zona rural, eles vão para a cidade. Então, eles migram para a cidade em busca de uma vida melhor. Então, vamos fazer aqui uma pequena atividade para fixarmos esse assunto. Então, aqui, observe o desenho e marque a que tipo de agricultura ele se refere. Então, vocês vão dizer se é uma agricultura de subsistência ou se é uma agricultura de comercial. Respondam aí e a gente volta já já. Vamos ver, então, como ficou nossa resposta. Agricultura comercial, né? Como nós tínhamos falado, eles aí usam equipamento, tem uma área muito grande plantada. Circule o melhor significado para a palavra pecuária. Então, vocês vão analisar aqui qual a resposta que corresponde com o que quer dizer pecuária. Respondam aí e nós voltamos já já. Vamos ver, então, a nossa resposta. Isso mesmo, aqui, atividade desenvolvida no campo relacionada à criação de animais para fornecer produtos como alimentos, peças de vestuário e etc. Relacione o tipo de pecuária à explicação correta. Então, vocês vão analisar aqui, aqui está correta e aí vocês, e voltamos já já para a gente conferir aqui juntos. Vamos conferir, então. Pecuária intensiva é aquela em que o gado é criado confinado, isto é, preso em currais e estábulos. E a pecuária extensiva é aquela em que o gado, ele é criado livremente no pasto. Então, chegamos agora ao final da nossa aula. E aqui eu vou fazer um breve resumo de tudo que nós vimos, tá? Para a gente finalizar. Então, nós falamos da vida na cidade, né? A vida na cidade, nós vimos que a cidade, elas são caracterizadas pequena, média e grande, de acordo com a quantidade de habitantes. A cidade, normalmente, tem um centro, onde é um local onde tem mais movimentação de pessoas. Às vezes, tem comércio ali, as construções são mais antigas. Na cidade também, onde fica localizada a prefeitura. E aí nós falamos dos trabalhadores na cidade, a necessidade que tem de profissionais para atuar em vários segmentos, em vários setores da cidade. Como, por exemplo, nós precisamos de eletricista, de engenheiro, de sapateiro, de pedreiro e vários outros profissionais. E aí nós falamos dos três tipos de trabalho na cidade, os principais, que é na indústria, no comércio e na prestação de serviço. Nós vimos que o trabalho na indústria, eles vão transformar a matéria-prima em outros produtos. No comércio, eles vão comercializar os produtos que vêm da indústria, que vêm das fábricas. E na prestação de serviço, são os profissionais que oferecem ali o seu serviço. E nós falamos dos problemas ambientais urbanos, os principais deles. Nós vimos que temos poluição sonora, poluição visual, enchente, desmoronamento e a poluição dos rios. E aqui, viver no campo. Nós falamos que viver no campo é diferente de viver na cidade. Ali, as casas, elas são mais distantes umas das outras. Existe mais área verde. Nesse sentido, ela é mais tranquila do que a vida na cidade. E nós falamos da agricultura, da variedade de agricultura que nós temos no Brasil. Devido às regiões serem diferentes, ter clima diferente, economia diferente. Falamos da pecuária e da avicultura. A pecuária é a criação de animais, de gado, de ovelhas e outros. E a avicultura são aves e ovos. E trabalhar no campo, a gente viu forma de ganho, os tipos de ganho que as pessoas que trabalham no campo têm. Podem ser assalariados, eles podem ser arrendatários, eles têm os boias frias, têm os pequenos produtores, têm os grandes produtores. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Aqui está a nossa referência do livro A Coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham tido um bom aproveitamento e nós nos veremos nas nossas próximas aulas.